Olá navegantes da web, este vídeo é uma resposta a uma mensagem que eu recebi pelo YouTube e é também uma forma de agradecimento aos inscritos que eu recebi e também aos comentários que vocês escreveram para mim mesmo aqueles comentários opostos ao canal, eu agradeço e agradeço muito os inscritos, muito obrigado tenho esse vídeo como uma forma de agradecimento E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Como sou adepto da ciência pratica, ou seja, do método científico procurei um experimento observável reproduzível dentro da física que representasse a quebra de alguma teoria miradelante da pseudociência Já nos espelhos convexos temos duas situações os espelhos concavos e os espelhos convexos para fixar qual é a cada vamos pensar em uma bola de futebol onde o lado de dentro da bola é a parte côncava e o lado de fora, ou seja, a superfície que toca o gramado é a parte conveja da bola no exemplo de espelho convexo são os utilizados dentro de ônibus ou lojas o que está em discussão é se a terra é plana ou esférica vamos portanto conferir o espelho convexo vale ressaltar que escolhi o salário e o unir devido ao seu enorme tamanho mas podemos observar que em qualquer região inundada da terra e ausente de ventos formam-se espelhos de água completamente planos independente do tamanho aausse espelhos de água noände depois um uma de resta entre ぞ g um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.